Música Diferente dos técnicos administrativos, grande parte dos professores da Universidade Federal de Santa Maria votou por não aderir à greve na Assembleia da Sedufisme, a sessão sindical dos docentes, na tarde de 27 de maio. A votação aconteceu simultaneamente no CESNORS, o campus da UFSM em Palmeira das Missões e no campus-sede em Santa Maria. Ao total foram contabilizados 189 votos contrários à greve, 57 a favor e 5 abstenções. Depois do resultado, o movimento grevista elegeu uma comissão que pretende continuar a mobilização dos docentes.